E aí, Júlião, como você tá, cara? Saudade de você, meu querido. Saudade, cara. Quanto tempo, né, cara? Como é que foi de viagem? Tudo tranquilo, você pôs cabelo, já tirou, cara, pô. Não deu nem tempo, Júlião. Não deu nem tempo. Você tava curioso pra saber? Queria saber. Júlião, não sei se você vai conseguir lá, não, viu? Mauriceira. Bom dia. Bom dia. Júlião ontem, deixa eu falar, Júlião ontem, fiz uma consultoria aqui, aí a noite, Sérgio, ele teve que ajudar uma menina com cardio, acho, HIIT, que, sabendo disso, ele iniciou aqui a consultoria. Ah, entendi. Aí eu passei pra ela fazer o cardio HIIT com alta intensidade. Entendi, entendi. Mas foi... Ela não gosta de um cardio monótono, então ela precisa de algo mais intenso. Pra dar resultado, né? Aí eu fui falando pra ela, se vai fazendo assim, ela... Claro, foi dando... O Maurício acompanhou, ele achou engraçado. É? Não, eu não acompanhei. Nada demais. Não, você acompanha a conversa. Você acompanha a conversa. Já pensou, Maurício? Tá lá. Telespectador agora. Eu sou estagiário agora. Tá certo. Tá a consultoria ali, né? Mas, ó, eu tava falando sério, cara. Eu tava falando sobre o HIIT cardiovascular e a importância dele. Olha aqui, ó. Estamos aí, ó. Olha o resultado disso. Olha o resultado disso. Você tem noção o tanto que você andou, Sérgio? Andei pra caramba, cara. Não tenho, não. Só no dia lá de Pompeia, cara. Andei a cidade com a... Boa, andei duas horas, né, cara? Duas horas e meia andando. Duas horas, duas horas e meia. Andando, fazendo live, conversando com a galera ainda. Nós tentamos uma. Não deu certo. É, não deu, cara. Que ali na beira do vulcão ali, tava muito ruim o sinal, cara. Tava no vulcão, cara. Eu chamei ele, atendeu. Falei, nossa, eu não acredito. Ah, lá, viu? Pum, lá em cima. Mas não deu, deu pra lá um oizinho só. Que dó, que dó. É, mas andei pra caramba, cara. Porque o Vesúvio, por exemplo, né? É uma baita de uma subidona. Gigante. Tudo bem que o cara deu uma caroninha no final ali. Mas a descida foi foda. É. É, descer, tem que descer. O joelho sentiu? Cara, não senti nada, cara. Andei normal, tranquilo. Nada. Olha isso. Cara, em Roma, como a gente, em Roma, você chega ali no Vaticano. E aí você entra num lugar pra ir até a Capela Sistina, que é o lugar famoso lá. Você anda pra caramba, cara. Anda muito, cara. Andei muito, cara. Andei demais, tá doido. E as massas, Serjão? Cara, então, eu falei ontem até com o Maurício, cara. Eu não comi massa, não, cara. Eu comi pizza um dia. Comi uma pizzinha. Ele falou que ele não comeu macarrão, cara. Macarrão eu não comi. Acho que eu não comi dia nenhum macarrão, cara. Fiquei só ali, proteínazinha e salada. No foco, focado, cara. O cara literalmente andou no inferno e não foi atingido. É, focado. A tentação era grande. A tentação era grande, cara. É a mesma coisa você fazendo algumas avaliações, né? Só comentando. Só comento. Totalmente profissional. Eu vi as avaliações lá. Eu vi as avaliações. Vamos pesar, Serjão? Vamos pesar, ué. Vamos pesar, ué. Você é doido. Vem, Serjão. Pesa aí ontem. Pesa ali, enfim. Olha a senhora Igor 3K. Tá aí, né? Tá focada também. A senhora Igor 3K tá no foco. Tá, tá mais focada que o marido. Ah, e ninguém... Tá mais focada que o marido. Ó, que gira, né? Mais leve sempre. Eu acho que esse é o novo dilema do Serjão. Ontem eu postei, tá uns 145,50. Já tá menos ainda. Já foi mais 200 gramas pro saco aí. Constância. Esse é o segredo do Serjão. Se você quer alguma coisa, coloca na sua cabeça e faz. O cara foi pra Itália. Não comeu nada fora da dieta. Apenas um pedaço de pizza. Você passou vontade? Cara, eu não passei vontade, não. Pior que eu nem passei vontade, cara. A chave muda. Quando a chave vira, nem passei vontade. O cara quer. O cara quer. O pessoal fala, pô, come. Eu falei, cara, não, vou ficar focado aqui, tranquilo. Entendeu? E fui embora. Não comi. Porque lá tem muito doce também. Então, não comi doce. Não comi... O gelato, o famoso gelato italiano. O gelato. Tomei só um pouquinho. Era uma gotinha também, que a gente fez diferença. E só um dia lá que nós saímos, comi pizza mesmo, cara. Foi um dia só que nós saímos comi uma pizza italiana. Ainda não comeu moderadamente. Comi moderadamente. Comi uns dois pedacinhos só. Dois pedaços de pizza fininha, hein? Italiana não tem massa, praticamente. É, não tem massa. É um outro nível, né? E o resto era focado, cara. Tá vendo, Maurício? Vê se você aprende, cara. Eu queria ter esse foco, velho. Eu queria que você aprendesse esse foco do Sérgio. Julião, eu acho que eu comi comida duas vezes. Todas as vezes. O Mauricião ficou dez dias agora em Orlando com a família. Fez duas refeições sólidas. O resto foi só lanche. Foi só lanche. Tu fazia sensões sólidas, você chama, ainda pior, né, cara? Sorte que você andou bastante. Não, mas o lance é que ele foi pro pior país do mundo pra isso, cara. Que é Estados Unidos, é o pior que tem. Não. Porque lá, cara, primeiro que a quantidade é enorme. É isso. Já começa o refrigerante. O refrigerante pequeno dos caras é 500ml, cara. Não, ele é sem limite. Pode encher quantas vezes quiser. Pode encher quantas vezes quiser. Isso mesmo. Quantas vezes quiser. Você sai de lá gigante. Serjão, vamos treinar. Bora. O que você fez na última vez? Ontem fiz peito. Ontem? Ontem fiz peito. Fiz peito com o Brunão aí. Peito? Tá rasgado aqui, ó. Tá. Tá. Vamos fazer uma perninha ou uma costinha? O que você prefere? Vamos de costinha? Vamos de costinha. É que a perna tá cansada ainda, né? A perna tá. Tá doída, né? Tá precisando descansar. E aí, Pacho? Pô. Tranquilo. Ficou lá, um, beleza? Caramba. Fiquei sabendo. Depois que eu vi que foi o seu renascimento todo, eu fiz um ano, cara. Meteu um 220 de enganchamento, né? Um devagar. Caramba. Pra comemorar. Porra. Eu acompanhei esse daí, só que a barra, viu? Mês de abril, maio, eu vim aqui com o julho. Fazia só a plataforma. Morrendo, né? Só a plataforma do leg. Entendi. Vai, vai, vai. Tem. Ah, sim. Tô trazendo pra ajudar. Quando você tava ruim, né? O julho tinha que me ajudar porque não subia. Só a plataforma do leg. Com ajuda. Um ano, né, cara? Um ano depois, 220. As cargas que ele trabalhava. É a carga que você trabalhava mesmo? Aí, ó. Beleza, cara. Um ano depois, já tá firme e forte. Só não tá pronto pra outra. Deixa quieto. Deixa. Falão pra lá, cara. Deixa quieto. Senta lá, Sérgio. Como que é? Assim? Isso. De frente pra cá. Vamos ver como é que tá a altura aqui. Precisa subir mais? Um pouquinho, né? Obo. Obo. Tá bom aqui? Tá bom. E agora? Agora você vai pegar aberto. Aberto. Lá. Aqui? Isso. Peito estufado. Vai. Puxa. Ó. Aperta, né? Aperta. Ó como aperta. Aperta as costas. Aperta mesmo. Aperta. Baixa o ombro. Deixa o ombro subir. Isso. Postura. Tá bom, Sérgio. Tá bom, Sérgio. Puxa. Aí. Deixa que afinar. Vai. Tenta unir os cotovelos lá. Aí. Agora o cotovelo mais direcionado pra baixo. Isso. Isso. Vai até 20. Toda vez que você puxa, você projeta o peito. Vem. Projeta. Volta. Projeta. Isso. Aperta. Sentir aqui as costas mesmo, né, cara? Olha assim. Toda vez que você projeta, você... Sente. Direciona mais ainda pras costas. Tá bom. Pode parar. Tudo bom, Sérgio. E aí? O que você achou? Do quê? Gostou? Ah, boa, né? Melhor, né? Simula um puxador. Só que ele facilita, né? Regulamia. E é uma máquina nacional, né? Máquina nacional. Você acredita? Olha aí. Que legal. Esse cara ele exporta até pra... Pra... Pra Kuwait. Ah, é? Manda lá pra Oxigênio. Olha só. Essa máquina lá. Conheceu lá no Kuwait? Olha aí. Que maneiro, né, cara? Bora, né? Ah, a bandeirinha aqui. É? É Pernambuco. Pernambuco, é? Cidade de Moreno, Pernambuco. Caramba. O cara que faz tudo. Artesanal, tipo assim. Caramba. E o cara manja de biomecânica, então, né? Sim. Pra fazer. Não fez engenharia, tá? Não? É, tipo um professor pardal. Ah, é? Mas ele é... Barbuilder, alguma coisa? Fisiculturista? Ele é educador físico. Treinou muitos anos. Não sei se chegou a competir, mas ele tinha um físico boa carga. João, um abraço. Sabe os movimentos, então, direitinho. Sabe. Sabe. Ele é um cara que meio que revolucionou essas máquinas que estão hoje sendo produzidas também no Brasil. Hoje a gente já tem algumas marcas que se destacam muito, né? Algumas estão presentes aqui, a gente tem a Aerontech, tem a Shark, Stark, Temos a Cimerion também, que se destaca bastante. Então, são todas as empresas dentro do Brasil hoje, estão crescendo muito, porque o mercado está crescendo. Então, a tecnologia, a tecnologia e o desenvolvimento dos aparelhos também chegou, graças a Deus, né? Já estava na hora. Isso mesmo. Vai lá. Bora lá. Caramba. Parece que você está quanto tempo sem treinar, Sergião? Não, ontem até que foi legal o treino. Foi um treino bom. Primeiro de costas, né? Primeiro de costas. Faz o que? 15 dias, olha. Hoje eu não consegui acordar ainda para vir treinar. Não, eu também. Hoje eu estava cansado. Hoje eu estava assim... Estou trabalhando muito. Produção de vídeo é dureza. Você sabe disso, Maurício. É que você chegou agora, você estava viajando, né? Você estava no ritmo muito forte aqui, Maurício. Bora, Sergião! Bora, bora. Oito. Nove. Nossa. É verdade. Nossa. Vai encostar aqui. Aperta aqui. Aperta o meu braço. Vem. Aperta o meu braço. Ó. Aí. Mais um. Tá bom. Nossa, cara. De volta, Sergião. De volta. Isso aí. Estava com saudade disso? Estava. Estava com saudade pra caramba, cara. A gente sente falta, né? Quando começa a fazer. É aquilo lá que vocês falam, né, cara? Começa a fazer, o negócio vira... Vira o hábito. E depois se sente falta pra caramba, né? Então... O único que não vira essa chave é o Igor. De resto, todos. O Igor quebrou ali, né? O bocal da chave, sabe ali? Quando o cara tenta mexer e a chave não abre mais. Acho que aconteceu isso com o Igor. Eu acho que... Vamos falar que ele deu uma espada. Total. Total. O Igor é... Mas o hábito é... Quando você passa esse ciclo menstrual dele, aí ele volta. Diz que ele tá menstruado o mês inteiro, né? O Luar tava ruim lá, né? A gente não ficava... Tinha hotel e tudo mais. Fiquei em casa, de um cara, na montanha. Então, não tinha como fazer exercício. Mas, em compensação, tinha caminhada, né? As caminhadas foram fortes. E eu caminhava com o peso que eu tinha antigamente. Porque eu tava levando uma mochila com uns 40 kg de equipamento. Nossa, e aí? Qual que é a sensação? Então, é foda, né, cara? Aí você entendeu. Aí eu entendi, exatamente. Aí eu entendi. Tripé, câmera, microfone, tudo. O Maurição tá ligado como que é. Eu te faço uma... Quando eu vou viajar, é uma mala e meia. Não tem como. Só que aí eu punha na mochila. Pra levar e tal. Eu ia visitar o vulcão. Tinha que me enfiar na mochila. Pá, subia. Chegava lá, tirava tudo. Mais mantimento, mais as coisas que você leva hoje. Mais garrafinha d'água e tal. Tá vendo como tu é guerreiro? Você levou sua garrafinha d'água? Então, levamos garrafinha da Faster. Vocês levaram? Deu certo, né? Deu, é lógico. Deu certo. Queria ter colocado neve nela. Mas acabou que na hora lá não... Eu ia pôr neve nela. Colocar neve e deixar pra tomar depois. Então não pode ser neve amarela, né, Sergão? Não. Neve amarela é suja, né? É, não. Já tá impura. Já tá... Já tá... Já tá... Não, mas aí em cima... Já tá em outras substâncias. Já tá demarcado. Lá em cima do Etna, a neve era fresquinha, cara. Tinha acabado de nevar. Nevou a noite inteira quando a gente subiu, cara. Era neve até... Tava gelado, então. Não pegou aquela boca do vulcão fervendo. Não. Nenhum deles tava ativo ali, né? Não. Todos que eu fui são ativos. Mas não tinha magma? O Etna... Magma não, mas o Etna tava saindo fumaça. O cheiro de enxufra já foge pra caramba. É mesmo? É. O Vesúvio, ele é adormecido. Mas eu cheguei na boca da cratera e lá você vê a fumacinha saindo, bem pouquinho, mas tem... O Campo Flegrei, que é um gigantesco, que é onde fica o estádio do Nápoles, cara. Caramba. Fica dentro de um dos maiores vulcões do mundo. Moram 500 mil pessoas. É um super vulcão. O dia que o vulcão entra em erupção, cara... O cara falou pra mim, o geolo lá, cancelado. Todo mundo vai ser cancelado. Isso é um verdadeiro cancelamento, né? E assim, né? E está ativo também. Eu fui lá nas fumarolas, na fumacinha dele. E é onde o Papa tem um observatório, uma cidadezinha muito legal, chamada Castel Gandolfo. Fica uma hora de Roma. Ela é construída em volta de um gigantesco vulcão. Esse aí tá extinto e ele já é um lago hoje. Chama Lago Albano. Coisa linda, cara. Que da hora. Lindo mesmo. Tem um lá da Islândia que tá... A Islândia tá foda. Tem um amigo meu que tá lá na Islândia hoje. É? É. Lá tá a movimentação dos vulcões tão intensa. Lá tá foda. Lá não tem jeito, cara. E vem a lava e já era. Vem. Mas eles tiraram o pessoal da cidade, viu? A cidade é evacuada. Tem que encostar aqui no peito. Tá ótimo. Encostando aí que você tá apertando bem. Exatamente isso. Sentiu bem? Sentiu. E você vai sentindo que há diferentes contrações, né? É, pegando uns pedacinhos ali, né? Esse aqui é quase como se fosse um triângulo, né? Mas aquele triângulo... Seria como se fosse um triângulo. Aquele da pegada, daquelas pegadas... Exato. Daquelas pegadas mais anatômicas, né? A máquina é muito anatômica. Então, aqui seria um mais próximo do triângulo. Aqui seria um puxador alto aberto com pegada em neutro. E aqui o puxador alto pegada pronada. Mas nada impede você também de segurar aqui, ó. Aqui assim, né? Fazer ele de forma subinada. Então, indiretamente, você consegue fazer todas as puxadas nessa máquina. Aquela puxada, aquela puxada, aquela puxada, aquela puxada, toda nessa máquina. Quem não tem esse tipo de máquina vai optar por usar o cabo, né? Então, aqui são as pegadas paralelas e menores, simulares a essa. Ou até mesmo um triângulo que é um pouco mais fechado. Pegada da barra normal, que você pode fazê-la tanto pronada, que é essa daqui. Ou a supinada aqui. E essa outra aqui, também neutra. Que seria essa barra aqui, ó. Então, quem não tem essa máquina, não entre em desespero. Vocês conseguem fazer esses mesmos exercícios utilizando um cabo. Óbvio que o cabo exige um nível de coordenação maior. A máquina facilita esse trilho para o músculo trabalhar em perfeita harmonia aí. Isso aí. Vai, Sergião. Ah, não vou deixar assim, né, cara? Desse lado também, Júlio? Só 10 aqui, na próxima 10 lá. Hoje o Sergião vai fazer só 3 séries. Então, vou passar 4 exercícios, 3 séries. O Sergião já tem um nível de força maior. Não precisa trabalhar com cargas menores, né? Que são aquelas cargas de adaptação. É só aquela reativação. Então, nós estamos fazendo uma reativação do Sergião. E ó, que legal. Olha essa postura, Maurício. É de dar orgulho, né? Esse cara é um exemplo, não é? É de dar orgulho, Sergião. Ó, contraindo. Vocês estão percebendo? O Sergião está focado ali em fazer força, mas principalmente em executar o exercício da forma mais correta possível. Ó, como ele cadencia. Ó, como o movimento dele é limpo. É isso que eu falo pra vocês de treinar corretamente. Se a gente tivesse um prêmio e-best da Maromba, ele seria a revelação de 2023? Não tenha dúvida. Eu acho que se tiver o e-best desse ano, a gente tem que colocar Sérgio Sacani, revelação fitness. Revelação fitness, é ele. Não tenha dúvida. Imagina o Sergião, depois que ele foi lá com o Pacho por a prótese. Tô louco pra ver essa cena, cara. Quando que a gente vai, Sergião? Vamos marcar, né? Tem que ir lá, né? Como foi, tem que raspar tudo aqui. Ah, mas tem pouca coisa, Sergião. Tem pouca, né? Aí eu preocupado. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Você e o Cebolinha estão lado a lado. Estão falando mesmo, mesmo. Ô, Sergião, você vai deixar ele dar uma parada aqui na lateralzinha? Tem que dar, tem que dar, né, cara? É, vai parar, cortar e aí pôr um... Ele faz uns testes, né? Tá estilo Sérgio Reis, né? Ô, Pacho, você trouxe a sua substituta aí? Tá com você? Tá na sua bolsa? Você tem que andar com ela na mala, ô, Pacho. Pacho, você tem que estar preparado pra todas as situações, Pacho. Pra esses momentos, né? Pacho, eu saí de campo, mas eu tô indicando uma nova estrela pro seu time. Então, Sergião, eu tenho uma meta. Hã? É levar você e o Nescau lá. É, bora, vamos marcar, vamos nós dois juntos lá, ué. Você viu que ele não tá mais conversando comigo, né? É, o Júlio, assim, a gente, a nossa relação não é mais a mesma, cara. Ele não tá mais conversando comigo, eu falo bom dia, ele não responde. Fui lá, busquei ele na casa, fiquei oito horas. Eu vi, eu vi, Pacho, eu vi o processo todo. Cara, ontem eu fui dar parabéns pra ele, ele fez assim, ó. Pô. Virou o rosto, cara. Virou o processo todo, cara. Virou o rosto, cara. Aquele dia, pô, fui dormir feliz, falei, cara, trouxe uma nova contratação de peso. Aí, no outro dia, ele veio aqui careca, pô. Tive que romper o contrato. Tive que romper o contrato, pô. É um jogador muito caro. Tive que romper o contrato. Os carecas vieram na porta de casa, cara, fazer uma rebeleão. Mas quando eu coloquei, os carecas também vieram. Uma coisa assim? Olha aí, ó. Olha aí, cara. Cara, vai ficar legal, né? Olha isso, Júlio. Vai, né? Ou assim? Assim não, assim é esquisito. Não, eu gostei desse. Isso foi bom. Tem um, quer ver? Eu acho que tem mais um aqui, ó. Aí, ó. Essa é a Summer Edition. Essa é a Summer Edition. Tem mais uma aqui, ó. Aqui é de Ano Novo, quando eu nevo. Quando o nevo, nevo. Cara, enquanto a gente conversava aqui, o Mauricão pegou o celular e fez cinco montagens, cara. Não, não. Esse daí a gente já fez um vídeo, cara. Eu já tinha feito uma vez, né? Mas agora, renasceu a chama. Renasceu, hein? Vamos lá. Aquele ali do mais curtinho. É, né? Vamos lá. Combina com o Nescau. Aí nós vamos junto, ó. Eu vou fazer uma viagem. Quando eu voltar, a gente vai lá. Pronto. Fechadíssimo. Lá pelo meio de fevereiro a gente vai lá. Tá tranquilo, cara. Aí talvez ele volte a falar comigo. Entendi. É, já que você falou. É uma indicação de peso. É de peso. É uma indicação muito pesada do time. Talvez uma maldade. De peso é meu. Foi mal, Sérgio. Não foi nesse intuito. Não, entendi. Combinado, então, Sérgio. Fechadíssimo. Vamos lá. Bora, Sérgio. Não, mas o último. Me meti. Tratação de peso. Você tá foda, Maurício. Mas não foi nessa intenção. Não foi, né, cara? Eu juro pelas minhas filhas. Aí. Sérgio, não liga não. Nós vamos chegar lá. Vamos. Claro. Três. Seis. Seis. Boa. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Boa, Serjão? Boa Fácil, bom Então vem comigo O Sebum veio aqui e elogiou demais essa máquina Ah, é? Uhum É uma das máquinas que ele mais gostou, Serjão Você segura aqui Desce ali com a coluna reta Puxa Puxa Vai tocar o seu abdão Beleza Sebum esteve aí, né? Sebum treinou nesta máquina Aí, ó Então você está sentando na máquina Que o Sebum treinou Aqui, né? Não, na de baixo Isso, um pouquinho mais aberto, Serjão Aí, sobe Põe a perna um pouco mais pra baixo Pra poder passar o treino Agora estica ela um pouquinho mais Estica a perna um pouquinho mais Aí, senão a barra não passa Agora sim Desce com a coluna reta Agora puxa ali no peito E o peito aberto Alonga o abdômen Mais Pé Isso Pé Isso Pé Ó Descute aí Pegar as potas Abre mais o peito Aperta a minha mão aqui Ó Agora você melhorou o movimento É isso Mas aqui movimenta também ou não? É isso Sim, movimenta Isso Ah, beleza Um Dois Puxa mais os cotovelos aí pra trás Assim, cara Tem que apertar tudo aqui, ó Quatro Cinco Tá bom Pode guardar Pega, né? Pega Trouxemos um presente pra você Ah, maneiro Diretamente da Fiber Fiber Feita pro seu número aí Ah, é? Você goste Tem de sob medida Tem de sob medida Sim, o tamanho do Serjão Eles fizeram uma especialmente pro Serjão Exatamente Legal demais Você goste, né? Essa aqui é pro lag day, né? Experimenta ela, boa, Serjão Experimenta ela Vou experimentar aqui O que faz aqui? Hã? O Zé Dora O Zé Dora O Zé Dora O Zé Dora Eu acho que eu vou sentar pra cá Aí mesmo Você vai conseguir aqui? Aqui, ó Senta aqui Ela dá uma sensibilidade, né? Parece que tá de meia, né? Parece que tá de meia, só que tem um suado de baixo Meia com suado de baixo De verdade, total Melhor coisa pra voar Que é melhor do que o tênis, né? Aí quem faz, tira sem meia? Que usa com meia Com meia, com meia A gente que usa com meia, sem meia Porque eu prefiro que o meia Tem rindo Que lindo chulé Você viu, senhor Senão a gente não pode dar a panela Hã? Só Aí, ó Legal demais Tem o que você acha Não, tem, né? Tem, né? Tem que dar um feedback Deixa eu ficar com ela, testa Perfeitinho, senão a gente manda fazer maior A gente manda, não, né? Eu peço pra ele 45,46? 45,46 É que o meu pé O problema dele é só que ele é gordo aqui do lado Entendeu? A minha esposa é gordinha também Pra ela tem que ser um número sempre um pouco maior Não, mas tá legal Não, mas tá legal porque aí ela fica justinha Realmente parece A meia, normalmente, quando eu vou usar, usa uma meia mais fina, né? Ah, tá Pra poder Mas realmente parece que tá de meia mesmo, né, cara? É muito gostoso Ah, linda O que marca dele? Olha, 36 mesmo Aí, ó Aí, ó Deu bom, seu jogo? Deu bom, deu bom demais, cara Ah, então tá bom Perfeito, ó Vou treinar com ela hoje Já, você vai gostar É, porque o treino é bom É, eu usava direto, mas pra treinar perna, daí Pra perna é ideal, né? Porque é só pra encaixar ali nas... Conforto, né? Não sei, Sérgio, a gente tá fazendo mais pra terra também O pessoal tá usando bastante Entendi Cara, muito obrigado aí, ó, galera Fiber, ó Muito bom O que mais vocês fazem lá? Chinelo Não lembro que você começou da... Começou mesmo da pandemia Que tinha aquela máscara com filtro Não sei se você lembra Lembra? Vocês já começaram ali? Isso, exatamente Ah, tu não lembro Focaram na sapatilha Tinha a máscara Temeia Tem grandes produtos aí Lançaram agora o chinelo Orbit, o nome Ah, Orbit, olha aí, ó Aí sim, ó Tudo pra casar com o canal de vocês Aí sim, que legal Ah, mas não é só coisa pra treino, então, não? Tem pra... Vários produtos Óbvio, óbvio É pra astronauta Óbvio, óbvio, é o chinelo Deve ser gostoso Deve se sentir na órbita, né? Com ele Deve ser macio É muito gostoso Ah, isso é suspeito pra falar, né? Legal demais, cara Obrigadão aí Valeu Bom treino pra você aí Parabéns aí Valeu Obrigadão aí Tá motivando muita gente É? Será? Você sabe Você sabe Bora, Sérgio, mais um Bora Sim A curva das costas Tá, aqui Vai Mais perto da base da plataforma Desce mais Desce Um pouco Abre as costas Assim? Isso Agora puxa Aí puxa Estufando o peito Sem me empurrar Estufando o peito Não encolhe o ombro Puxar pra trás Não pra cima Aí Pra trás Estufando o peito Sem encolher o ombro Bem Agora melhorou Mais Essa parte aqui Tem que apertar aqui Aperta o meu dedo Mais Aperta o meu dedo Estufando o peito Projeta o peito pra cima Chest up Sem peso Já cansa pra caramba Isso aqui É, remadas É, remadas E a posição que você tá É uma posição que realmente Ela direciona pro alto Entendi Por isso que a Por mais que A máquina, né O peso da máquina Já é o suficiente Pra oferecer o trabalho Pra hoje Entendi Colocar peso aí Você vai começar a usar Só o bíceps Pra fazer o movimento Roubar Daquela roubadinha A clássica, né Clássica Roubadinha Quem nunca roubou Que atira a primeira perna É, né Na musculação Não tem Não tem Não tem E aí Até Jesus já roubou Claro Até Jesus já roubou Na musculação Esse dia não tá roubando Hoje mesmo eu vou roubar Que a pouco Eu tô me preparando Só que eu vou subir Mais um pouquinho Que começa Agora você vai pegar Fechado também Vamos pegar aqui Nós fizemos duas posturas Hoje Uma aberta Uma fechada Tanto de puxada Quanto remada Isso E agora você vai remar Estuca o peito Postura de coluna Tipo remada de barco Remada é É o nome mesmo Remada Essa aqui mesmo Isso Sabe que eu já fiz remo, né Já Já pensei no que eu fiz Lá na USP Quando eu estudava Eu fiz remo Tem que puxar o cotovelo Pra trás Deixa eu trazer um pouco Mais aqui Vem, vem mais pra cá Você tem que vir aqui Tá vendo Agora você puxa Agora Ah, então é igual Remada mesmo do barco Você vai De peito aberto Puxa Peito fechado Peito aberto Aperta as costas Aí O nome lá na frente A gente vai dar uma barrigada Pra baixo Um Vai Joga pra frente A barriga Isso Vai Aperta Sem colher o ombro Pra baixo Peraí que eu tenho que ajustar a perna aqui Pra passar, né? Isso Aperta e fica a esticada Uhum Assim Isso Quando tá encostadinho no chão Aí melhora Aí pode levantar aqui um pouco Pode, pode Isso é bom Passar por cima do joelho Passar por cima do joelho Passar por cima do joelho Pesce feito, senhor E se não for mais Agora Assim O que deu mais, Serjão? Exercício ou tapa do Júlio agora? Não sei Vamos leve, vai, Serjão Leve, leve, tranquilo Vamos leve, porra Carinho O que você acha? Como que está a saga aí? Tem acompanhado sua saga aí Serjão, tem esse cara que está sofrendo É incrível, toda vez a porta da casa dele está aberta E chega ele está dormindo Eu vejo lá, o pessoal vai te recuperar, né, cara? Vai te resgatar É muito duro, eu estou muito triste, Serjão Deprimido Muito foda isso Daqui a pouco ele está fazendo os posts igual estou duro Estou triste fazendo isso Eu tenho uns bumerangues igual estou duro Graças a vocês Vocês estão me ajudando muito a curar a depressão, tá? A mensagem de cada um de vocês é muito importante para mim nesse momento Só que eu estou sentimental, tá? Cuidado com as palavras Os comentários mais legais, cara, que o pessoal está mandando para mim também é aquele lá Força aí, estou dentro de você Força, Serjão, estamos todos dentro de você Te empurrando sempre para mim Eu dou risada demais naquilo E não tem jeito, é para todo mundo agora É muito engraçado, cara Internet, hein, é o mundo da internet É, é um mundo à parte Mesmo que você esteja machucado por dentro É, nós estamos subindo Vai, Serjão Agora sim Passa mais perto do seu joelho Estou com o peito Mais Lembra? Mais Começa levantando Começa levantando Levantando e puxando Entendi Mais queixo Tem que sair para mais Lá Você tem que encostar com esse aqui Ah, como pega mais Alonga Ih, agora sim Isso Mais três Um Mais alto, Serjão Dois Mais um Três Dois Rema, Serjão Rema, Serjão Rema Qual que é a próxima viagem, Serjão? Eclipse 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 total do sol Oito de abril Dallas Dallas Fui lá, fui lá Você estava lá, né? Passei o final de semana lá Ah, está frio Mas aí abril já vai estar tranquilo Já vai estar tranquilo Até lá já esquentei Já, já Vamos lá ver o eclipse total do sol Vai ser legal pra caramba Em Dallas mesmo? Em Dallas Vai passar em cima de Dallas Em cima de Dallas? Minha irmã mora a 35 minutos de Dallas Chama a Maquinha Eu acho que eu vou onde sua irmã mora Porque na verdade a sua irmã, cara Ela não sabe Irmã do Maurício Mas a parte central do eclipse Aonde ele vai ser melhor visto Por mais tempo Vai passar em cima de Maquinha Ou seja Só sua irmã Sai pra fora Aliás, se a irmã do Maurício Se a irmã quiser receber a gente lá Pra fazer uma live De dentro da casa dela Chama a gente Tá sonhando Porra, eu tenho certeza Olha aí Você conheceu meus sobrinhos? Que vieram aqui? Os que falam inglês? Não cheguei ali Não chegou Não estava aqui junto? Os meninos terra É, do Pedrinho e do André É a casa deles Os meninos terra Porque eles só faziam terra Impressionante Terra e supino Terra e supino Vou falar com ela então, Sergão Pra ter um quarto especial Tem um quarto lá que chama Quarto Rosa Vai ficar lindo você lá Não, nem precisa do quarto não Só ceder o quintal dela Pra gente pôr as coisas lá Pra mandar a barra Transmitir Tá show Tá feito Já tem lugar, Sergão Já tem lugar Já arrumamos Já vou mandar pra ela aqui Vai ser legal pra caramba Sei lá, o Eclipse total Só ir mandando boas vibrações Já vou falar pra minha irmã Tem uma surpresa pra você em abril Oi? Eu vou chegar lá Eu vou chegar em Dallas Mas dia 8 é na hora do almoço No Eclipse Tá Já deixa alinhado tudo com ela Isso Aí meu cunhado faz um churrasco Sei lá Aí sim Só carne Só carne Proteína Só proteína Lembre de ficar mais ásse Simples Isso Um Sem colher o queixo Costa-se Puxa um pra trás Puxa um pra trás Isso Perto Aqui bem Seis Bem Sete Oito Perto Eu acho que é assim Sério mesmo, Sérgio? Acho que é assim, cara Deixa eu ver aqui É que assim, Dallas Acho que é Dallas, Crisco, Allen e McKinney Alguma coisa assim Allen, Crisco e McKinney Porque em Dallas Vai ser excelente, mas tem um lugar onde Passa a faixa central Eu estou olhando o mapa aqui do Eclipse Esse cara, tá vendo aqui? O pessoal entendeu? Aqui é Dallas Dallas é aqui A faixa central, central, esse pontilhado aqui Ah, tá aqui, né? Mas tudo bem, cara, se ela puder receber a gente Tá ótimo também, porque o grande lance É onde fazer a transmissão, entendeu? Lá tem internet Você tem a Starlink Mas lá tem internet Só que vai ter 15 cabeças comigo Lá tem um quintal Tá na piscina, cara Aí, ó Eu já vou organizar isso daí, Sérgio Organiza então, cara Que aí a gente já tem um lugar pra assistir, ó Tá ótimo, vamos aqui Nós vamos ficar aqui em Dallas E vamos aqui assistir o Eclipse Pô Olha aí, que show, cara É isso aí É isso aí, dia 8 de abril estaremos lá Agilizado, hein, mano? Camila, obrigado, viu? Por ceder a sua casa antes de você saber Tem que agradecer, mano É Eu fiz um negócio aqui, já tô te avisando Já tô te avisando Já tô te avisando Pra ir, pra assistir Olha, são só 15 pessoas É só arrumar 15 camas 15 pratos Não, não precisa É só um lugarzinho mesmo, tá ótimo Um cantinho ali E assim, é legal, né? Porque o quintal dela não tem árvore, então... Boa, aí perfeito É, não, mas sem auto somar Pô, mas aí é perfeito, cara Tem a piscina que é no meio Mas tem uma lareira do lado da piscina Pô, já tem um cenário, hein? Já tem um ano, não Já tem um cenário foda, cara Vai, desce Ó Cinco Seis Um pouquinho mais fundo Vai, vai, vai descendo O Julião tá trabalhando a favor da gravidade aqui, senhor É isso Quatro, então Oito Tem a gravidade comigo? É Implacável Implacável Nove Caralho Vai, vai, vai Três só Um Desce mais Vai, vai fundo Dois Mais um Três Senta aí atrás já, ó Hã? Senta aí Senta aí Aí que a gente descansa É aqui? E vocês fazem com peso aqui ainda, né? Fazemos com peso Fazemos com anilha, com otero, com barro Diversas formas de execução Uma difícil dessa daqui pra caramba Fazer esses exercícios com as mãos pra cima Ah, é? Muito difícil Vai mudar o centro de gravidade, né? Muda totalmente, né? O braço vai pesar muito mais longe do corpo É E aí pra voltar? É foda, né? Difícil Reza Reza Reza, só rezando Faz assim, ó Ajuda aqui Ajuda Ai, ai, cara Mas pra quem não fazia nenhum Tá ótimo, né? É uma melhorada Que melhorada, hein? Que melhorada De 186 para 145 Depois de uma viagem de 10 dias na Itália O cara me volta com um quilo a menos Sem treinar É para poucos, hein? Ele mandou um videozinho lá no nosso grupo De uma carninha ali Tava com pouco azeite, hein? Ah, não Mas eu não comi aquela, não Não? O problema do italiano é esse, cara É azeite pra caramba Tudo vai azeite Muito Não é que vai azeite, não Vai um litro de azeite e depois faz a comida Quem gosta de azeite é o Danilo O Danilo também Tem esse problema com azeite É, ele falou que se colocasse num Ele Se colocava no peru, ele dava uma arma Então, o negócio da Itália, ó Pra quem não sabe, o lance é o seguinte, cara Lá tem o jeito certo de comer a comida italiana Você come o antepasto Brusqueta, aqueles pãozinhos de alho Aquelas coisas todas Queijo pra caramba Presunto Copa Pá Que é a entrada Depois tem o primeiro que eles chamam Que é normalmente uma massa Lá, eles não servem massa junto com carne Não tem o que você tem aqui no Brasil Ah, me dá um fetuccine com um filé mignon Isso não existe, cara Porque lá o primeiro prato é uma massa Aí pode ser fetuccine, talharine, rondele, lasanha, o que for E depois tem o que eles chamam de secundo Que aí é a carne Então Isso não é o prato principal Não, a massa também é A massa também é Só que a massa é o primeiro Se você A hora que chega a proteína você já está aí cheio de carne Então, imagina, cara Você comeu antepasto Comeu uma massa E depois você vai comer a proteína É E depois a sobremesa ainda Então assim E o vinho E o vinho junto Tanto que Nas cidades pequenas lá que eu tive e tal A cidade fecha a uma da tarde e só vai abrir as quatro É que nem a gente falar na Espanha É Pra siesta Na Espanha é siesta Só que o almoçar dos caras Então, mas aí o que que acontecia? Eu estava focado Focado na missão Eu não comia nem o antepasto e nem a massa Então eu já pulava pro Pra proteína Você é direto pro prato principal 2 Aí tem proteína com legume, proteína com salada Com sisa, salad, com salada de folhas Com salada de não sei o que Aí você escolhe a proteína com acompanhamento Então eu pulava tudo e ia direto nesse Entendeu? Foco E pulava a sobremesa também Só olhava a sobremesa O Sergião só andou e pulou lá Só admirava a sobremesa O Sergião só andou e pulou lá Ele andava pra tudo e pulava as refeições Pulava, é isso mesmo, cara Bora, Sergião, mais uma Mas aí tem uma vantagem comparada aos Estados Unidos, cara É porque lá você senta pra comer mesmo Sim E tá a comida sólida que vocês falam, né? Então não é... é difícil ter... É difícil ter lanche, entendeu? Five Guys Só em Roma, um lugar assim que tem Mas lá o pessoal costuma parar em restaurante Era difícil Aí, vai, por exemplo Um dia foi naquele restaurante T-Rex Pô, que lá é uma delícia Muito legal Fui lá com as meninas lá tudo Um dia eu fui lá no Japa Sim, eu vi No Japa O Japa é demais, velho Não, o Japa ali ele é boa, né? Um abraço Fui lá nele Quem for de Orlando É só ir lá no Musashi Musashi Sushi Sushi Vocês tem que conhecer Rodízio Brasileiro em Orlando Seja fora É muito bom Vai que ele bate de frente com os brasileiros Vocês não tem noção Não, ele passa muito Passa o carro até, viu? Cara, ele montou um lobezinho ali Não, ele é Muito louco Muito bom Sergão, quando você for pra Orlando com a gente Você vai passar bem, Sergão Que aí vai descarregar tudo esse ano inteiro Um ano de exercício Vão Sergão no parque Eu não vou, cara Nunca foi Nunca foi Eu não vou em montanha-russa Eu não fico nem perto, nem do lado Tem medo? Tenho E os simuladores? Não gosto muito bem não, cara Os astrônomos Eu fui no Space Monta ainda Os astrônomos Os astrônomos Eu vou As vezes que eu fui pra Orlando é o seguinte Eu levo a família nos parques e tudo Só que depois eles tem que ir comigo na NASA É o trato É o trato É o trato Aí é o dia de outro A gente indo pro Sergão Mas você não levou a gente na NASA Vamos Vamos na NASA, cara Já falei E agora que está tendo lançamento toda semana Vários Você é moleza de ver É aqui mesmo, né? Desce, desce, desce o máximo que puder Relaxa o tronco Deixa ele relaxar Olha como está descendo mais Relaxa, relaxa Você não vai cair Vai É o máximo Deixa alongar lá embaixo Depois você volta Deixa alongar Ganha mobilidade Deixa alongar Um movimento bem natural O nível do comecinho de você fazer É só ficar parado A diferença Aí, Sergão Ótimo Vai ganhando Vai descendo Quanto mais descer, melhor Vai descendo Contrair o glúteo também O glúteo vai ajudar você a subir o tronco Aperta o glúteo Tá vendo? Aham Desce Desce O que é ele, Juan? E aí, Sergão Como é que foi lá o vídeo? Foi legal, hein, cara? É Ah, tem uma coisa muito legal Eu vou contar aqui Porque o cara não vai ver, não Contratei um piloto de drone Vai fazer umas imagens pra mim, né? Ah, o cara ia sobrevoar com o drone Não sei o quê Pra ir no Etna Pra explicar pra galera É o seguinte Você vai até um certo ponto É a primeira parada Dali você pega um teleférico Até um segundo ponto E dali você entra naquele trator de neve E vai até onde der Eu fui a 2.850 metros E o cume do vulcão é 3.300 Eu estive muito pertinho Da onde está saindo a fumaça O meu piloto de drônica Na hora que chegou Na porta do teleférico Começou a vomitar, cara Nossa, sério? De medo, cara De medo De medo Outra foi aqui? Tem uma altura? De medo, cara Porque você olhava o teleférico assim O teleférico ia subindo E sumia Porque tava muito nublado E você ia pra cima das nuvens Ele ficou olhando aquilo lá, cara Não subiu, cara E ele é de lá, cara Não teve que fazer margem, então Não teve que fazer margem Eu pegava a mochila dele do drone e falava Vai aqui Então, eu quase pedi Foi você que postou Um drone fazendo por cima Lá da Islândia E uma lava pegou no drone Fui eu que ia postar isso Fui eu que ia postar isso Ficou mais bonito Assim, ó Pegando O cara pegou E aí ele chegou Em cima da lava toda assim E soltou Aí ele passou bem no meio Aí ele soltou Aí o drone caiu Os caras lá na Islândia São caras em perder drone Mas eles ganham a filmagem, né? Porque tá filmando Tá registrando Você viu esse daí? É muito louco Próxima vez eu vou levar vocês lá Vocês tem drone? Eu tenho Tem medo de altura? Não Então bora O Pacho tem O Pacho tem O Pacho tem O Pacho falou que vai de balão pra lá Não tinha, mas fiquei, né Pacho? Vai de balão é sacanagem Até um ano atrás eu não tinha Agora eu tenho Agora tem, né? Eu não tenho medo de altura Eu não gosto de subir em escada alto Escada Meu problema é escada O problema de altura é o que? Eu tenho todos os brinquedos e outra coisa A questão é escada Eu tenho medo, mas eu vou O lance do cara é que ele não podia ficar sem nada embaixo Esse cara No parque foi a coisa mais engraçada Porque a gente foi no Guardiões da Galáxia Virei atração Virei atração do grupo Ele começava a gritar, Sergião Mas ele fazia assim Ele levantava as mãos Ah, muito louco! E se segurava E cara E travava assim, ó Aí na hora que ele sentia a confiança Ele levantava as mãos Ah, muito louco! Você travava Porque ele nunca tinha ido numa montanha russa Entendi E foi logo assim Saiu de lá, Sergião Eu percebi que ele tinha feito um cardio Suave, branco Você sai assim mesmo Por causa da inércia Seu corpo vai Assim, ó Mas ele suave Lavado, né? Nossa E velho Foi uma atração à parte Que a gente saiu Achando o pico do filme Ninguém nem lembrou de gravar Porque a gente tava Entendi Tava tão entretido, né? Tava tão engraçado Ninguém nem gravou Eu fui naquela do Tron Aí o Renato me salvou com o Vonelzinho O do Guardiões da Galáxia é mais legal É Aí o Renato te salvou com o quê? Vonal É, com Vonal Nem jantou, cara Nem jantei Fiquei olhando todo mundo comer Eu não consigo comer Cara, foi isso que eu não vou Cara, eu não peço essa porcaria Agora, um teleférico Assim igual Aí eu vou de boa Aí eu vou de boa Mais O cara Arregou na porta do telepérito Cara Não Vai Domina a bola Esse cara é agente boa Última, Sergião Segura a bola Bora Quatro Domina Cara O medo disso aqui virar O que me dá mais coisa Que é o medo disso aqui virar Não vai virar Sergião Vai Deixa eu não Confia, Sergião É física É física Pura Ó Ó Ó Aí desceu, hein Aí desceu, hein Nossa senhora E agora passou Ó Excelente Vai, vai Lá embaixo Ó Muito bom Vendo confiança Outro Qu teh Ó E são E agora eu falar A P10 Oito Nove Dez Um Mais Boa, Sérgio Caralho Três séries Nossa Nossa Você ama, Sérgio Amo Pior que isso aqui pega a minha perna, a perna também pega, né? Pega, alonga tudo, parte posterior Alonga, né? Caralho Pronto, Sérgio Por hoje Você não está dispensado Não, né? Não, você vai fazer cardio agora Bora Pelo menos meia horinha Meia horinha Quando fiz meia hora, vou fazer meia horinha por dia, né? Exato Ajuda, né? Exato Você já viu a diferença da balança de ontem pra hoje, Sérgio? É, está vendo só? Não Excelente Gostou? Muito bom, cara De volta, né? De volta à atividade De volta, focado Estamos aí, obrigado a você, cara De novo aí Curtam, se inscrevam, compartilhem Usem o cupom Space Max agora Agora não faço mais problema Agora é pra ele, tá? Isso aí, ó Space Max também Na Max Vamos usar o cupom do Sérgio Pra que ele também cresça Junto conosco Tamo junto Valeu, galera Tamo junto demais Valeu Um abraço Amém 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 Amém